Olá meus amores e minhas amores, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é mais uma vez uma vitamina que eu vim trazer pra vocês Pra vocês engordarem em casa, gente, com produtos super baratinhos E coisas que com certeza vocês tem na casa de vocês Tá curiosa, amiga? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, é muito importante na divulgação desse vídeo pra mim Gente, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos Se vocês querem mais vídeos de vitaminas pra engordar, vitaminas caseiros Deixa aqui nos comentários pra vocês saberem também, tá bom? Vem comigo! Gente, a vitamina de hoje, uma vitamina de abacate Gente, abacate é uma fruta muito barata, né? Às vezes você acha até no que tal do vizinho Mas se você não falar que abacate é caro, amiga Você está enganando o povo, tá? E a receita de hoje é Um pedaço de abacate, pode ser meio abacate Uma colher de sustar de quidis Aí vocês vão botar da preferência de vocês Um copo de leite e uma colher de mel Vamos lá de novo, ó Um pedaço de abacate Uma colher de sustar de quidis Um copo de leite e uma colher de mel Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês É que todas essas vitaminas que eu trago aqui pra vocês no canal Vocês podem substituir por outras frutas Eu tô colocando essas frutas, né? Essas vitaminas que eu acho que são as frutas muito importantes Pra ajudar vocês a engordarem Mas tipo, ah, mas eu não gosto de abacate Eu posso botar banana? Pode botar banana Posso botar maçã? Pode botar maçã Aí vai depender de vocês Mas essas frutas são umas frutas que tem muita sustância pra gente E ajuda a gente a engordar Então, mas se você não gosta dessa fruta Você pode substituir por outra fruta E continuar os ingredientes Tipo, não gosto de abacate Aí que eu vou colocar uma banana Uma colher de sustar de quidis Aí vai depender de vocês, tá bom? Não se esqueça Vocês vão pegar todos esses ingredientes Bater no liquidificador E beber, gente Porque já tá pronta Tipo, são ingredientes super baratos São maravilhosos Pra aumentar o peso de vocês As calorias são maras Então vai valer muito a pena, né? Eu espero muito que vocês gostem Se essa vitamina der resultado pra vocês Daqui a um mês Vocês já voltam pra deixar aqui nos comentários Pra eu saber, tá? Compartilha esse vídeo, amiga Com a sua amiga Que também é magra de ruim Não engorda por nada, tá? Compartilha esse vídeo com ela Que eu acho que ela vai amar também Gente, me siga lá no meu Instagram Que é mydesignpeçonha Não se esqueça de me seguir lá Que eu vou ficar esperando vocês lá Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau